Neste vídeo vou mostrar para vocês a localização das flores para fazer a guirlanda da Chloe em Final Fantasy 7 Rebirth. Eu sou o Tom e acompanhe no vídeo. Após conseguirmos o Chocobu Paiko em Pradaria uma nova missão aparece no rancho do Bill disponível para fazer. A missão é bem simples de fazer. Após sair da conversa com Billy, que pede para você conversar com a Chloe, pois ela poderia estar precisando de ajuda em algo. E sim, ela está querendo colher flores, porém o local é bem perigoso. As flores são para ela poder fazer uma guirlanda, semelhante às que a sua mãe fazia. Toda essa história você pode acompanhar durante sua gameplay. A missão é a flores da colina, que conseguimos assim que falamos com a Chloe após capturar o Paiko. Depois de uma breve conversa, vamos precisar chegar a um local onde devemos pegar as flores. A localização do mapa é mostrada durante a missão. Use o Chocobu para chegar mais rápido. No meu caso, como já estava com o mapa aberto, farei apenas uma viagem rápida para mostrar o local. Após chegar ao local, você verá uma área cheia de flores. Basta chegar ao centro de cada tipo de flor e você logo verá a opção para apertar e colher. Usando o D-pad para a esquerda, é possível ver a anotação, aquela imagem dada pela Chloe. Uma vez tendo pego as flores, basta retornar a Chloe e entregar as flores para ela. A Aries irá oferecer ajuda para montar as Irlandas e tudo estará resolvido. Gostou da dica? Então se inscreve no canal. Deixe o seu like e um comentário também ajuda. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.